Hello class, good after no quinto ano. E aí, como vocês estão, 501? Espero que estejam bem nas casas de vocês, assim como a tia Carla está bem em casa também, ok? Hoje, nós iremos ver a nossa Unit 7, Unidade 7. Nós paramos lá na Unidade 6, agora nós vamos dar continuidade na Unidade 7, ok? Unit 7. Nessa Unit 7, nós veremos as fases da vida, ok? Vocês vão pegar aí o livro de vocês, tá? Que hoje a tia vai usar o livro. Tenho aqui a abertura da página, a Unidade 7, ok? Babies Grow Up, Bebês Crescem. Então, aqui nós vamos ver quatro fases, tá? Que nós temos aqui, ó, Baby, que está com essa palavra em negrito, Baby. Depois eu tenho Child, que é a criança. Depois eu tenho aqui Teenager, que é o adolescente. E Adult, que é o adulto, ok? E aí, em que fase vocês estão? Vou deixar essa perguntinha, tá? A tia vai dar uma rápida explicação aqui. Lá no do Baby, diz assim. This is Cecilia. She is eight months old. She is a happy baby. She can't talk, but she smile a lot. She can't walk, but she can play with her toys. She loves milk and she sleep a lot. O que eu quis dizer aqui? Que o nome dela é Cecília, né? Tá falando que ela tem oito meses, tá? Ela é muito feliz, ela é um bebê muito feliz. Ela não pode falar, mas ela pode sorrir muito. Ela não pode andar, mas ela pode brincar com os seus brinquedos. E ela adora, ela ama leite e gosta de dormir muito, né? Um bebê costuma dormir. Aí, agora aqui. This is Bernard. She is nine. He is a student. And he is a very smart child. He loves sports. And he swings and plays tennis. She has a collection of toy cards. He loves his books. And video games, too. Aqui tá falando que ele é o Bernardo, que ele tem nove anos. E que ele também é uma criança feliz. Ele ama esporte. E ele gosta de nadar e jogar tênis. Ele tem uma coleção de carros, de carrinhos. E ele adora seus livros e videogame. Tá naquela fase da criança que gosta muito de brincar. This is Barbara. She is 16. And she is a pretty teenager. She has many friends. She loves music and movies. Her favorite color is green. She studies hard. And she has good grades at school. She goes to the dean in every time. O que quer dizer aqui? O nome dela é Bárbara. Ela tem 16 anos. É uma adolescente muito bonita. Ela tem muitos amigos. Ela adora música e cinema. A cor favorita dela é o verde. Ela estuda muito, como vocês. Ela estuda muito, né? E ela tira boas notas na escola. E ela vai para a academia quando ela tem tempo. No tempo livre dela, ela pratica ginástica. Agora eu tenho aqui. This is Mark. He is 27. And he is a very friendly adult. He works in a bank. He is single. But he has a girlfriend. He can drive. And his car is red. He loves basketball games. Está dizendo aqui que é o Mark. Ele tem 27 anos. E ele é muito amigável. Ele é um adulto muito amigável. Ele trabalha no banco. Ele é solteiro. Mas tem uma namorada. Ele pode dirigir. E a cor do carro dele é vermelha. E ele adora jogos voltados para o basquete. Então aqui nós temos essas quatro fases. Baby, Child, Teenager e Adult. Tá? Que nem a tia falou. Qual a sua fase? Né? Aí daqui é a abertura da nossa unidade. Da nossa unit. Agora virão as atividades para que vocês possam fazer. Lá na página 58. Está pedindo lá. Escreva os nomes correspondentes de acordo com os textos da página 56 e 57. Esses que a tia acabou de explicar, ok? Destaque nele os trechos que comprovam a resposta. Aí eu tenho lá na letra A. Adora filmes, música e a cor verde. Você vai ver quem é. E vai colocar o nome da pessoa. Tá? Nessa primeira atividade você irá colocar o nome do personagem voltado lá para as quatro histórias. Aí vão começar os exercícios. Relacione as perguntas e as respostas. Também de acordo com o texto. Ok? Você vai ver lá a pergunta. E vai ver a resposta. As respostas todas aqui vão ser com yes ou no. Por exemplo, lá da letra A. Quem Cecília walk? Lembra? Cecília é a baby. Tá perguntando walk, ó. É andar. Ela pode andar? Você vai ver aqui qual é a resposta que encaixa para ela. E você vai estar colocando a letra A. E assim por diante. Ok? Agora, no número 2. Que perguntas podem ser respondidas com informações do texto? Você tem aqui uma relação de perguntas. E você vai marcar apenas três alternativas que é correspondente ao texto. Ok? E no número 3. Você vai precisar ter um pouquinho mais de atenção. Porque você vai exercitar a sua escrita. Ok? Está pedindo lá. Reescreva os trechos da abertura da unidade. Fazendo as alterações de acordo com as frases iniciais a seguir. Eu tenho lá. Só que não são os mesmos personagens. São outros personagens que você vai fazer tipo lá da abertura da nossa unidade. Eu tenho lá Roger. O Roger. This is Roger. Aí você vai ver que ele é um baby. Então, você vai copiar as informações iguais a da Cecília. Ok? Só que ele é um boy. Não é uma girl. Depois eu tenho a Mary. A Mary vai se encaixar na child. Ok? Depois eu tenho Frank. E por último eu tenho a Rose. Você vai se basear naquele texto inicial lá da abertura para poder estar escrevendo as frases. Por exemplo, você vai dizer que ele tem oito meses, que ele é uma criança feliz. Igualzinho lá da frente. Só que lembra quando nós vimos os pronomes? Eu uso he para boy e she para girl. Então, tem que prestar atenção nisso. Quando eu for falar ali sobre o Roger, eu não vou usar she, igual da Cecília. Eu vou usar he. Ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, Quinto Ano, essa é a nossa atividade dessa semana. Façam com atenção. São apenas duas páginas, mas essa segunda página requer um pouquinho de atenção. Vamos caprichar na letra, tá? Para que você entenda o que você está escrevendo. Para quem te ajuda a estar fazendo as tarefas. Então, vamos caprichar, porque aqui vai pedir um pouquinho da sua escrita, do seu writing. Writing e escrevendo, ok? Então, pay attention, prestem atenção. Façam com calma, tá bom? Nada de muita correria. Dúvidas? Tem aquele grupo lá que a tia Patrícia criou. Podem estar entrando em contato com a tia, que a tia também está disponível. Eu costumo dar lá meu good after, alguns me respondem. Então, a tia está ali para estar ajudando também, tá? Então, a tia está com muita saudade de vocês. Que vocês fiquem bem aí na casa de vocês. Que tudo isso a gente espera, né? Que passe logo, passe logo para podermos estarmos novamente lá na nossa escola, tá? Se cuidem, olha, ó. Kisses, morrendo de saudade de vocês, ok? Bye, bye!